Que doideira, que mancada Perdi a gata que eu amava Mulher que eu sonhei, minha mina de lei Alô, Efêmio Dia Vacilei Perdi a gata que eu amava Mulher que eu sonhei, minha mina de lei Eu tento nem com tudo A casaca caiu Porque eu vacilei Como pude errar, tanto assim dancei É sempre o dia Vá, Gobi, bora, David É o pagode do gago, hein Entrei numa furada e nessa eu me dei mal Eu tava na balada, curtindo na moral Ouvindo pop rock, dançando Jorge Bem Ninguém é comigo e eu ligado em ninguém Lá foi outra tequila, aquela agitação Pintou uma morena, do tipo exportação Que me roubou um beijo e sem eu perceber Saí dali com ela e fui parar no meu apê Quero ouvir? Doideira Vamos cantar o palmo Toda vizinhança com certeza ouviu Quando minha mina chegou de repente Foi quebrando tudo em cima da gente Uma cena que eu nem gosto de lembrar No mesmo momento a ficha caiu Não tô conseguindo mais me perdoar De doideira Pra fora do Brasil Vamos lá Vamos nessa Eu detonei com tudo Eu detonei com tudo A casa caiu Porque eu vacilei Como pude errar Tanto assim E dancei Joga a mãozinha pra cima aí quem quer positividade Nessa quarta-feira no Pagode do Gago É assim Vamos cantando com a gente Lê 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 L Quando a gente se aproxima, pinta sempre aquele clima de paixão Não é em qualquer esquina que eu dou meu coração Mexe com adrenalina, não consigo disfarçar Nesse amor você me ensina, com seu jeito de amar Você não assume, mas traz o ciúme estampado no olhar Já é de costume, faço vista grossa O nome da música qual é? Eu não capo nada, te quero me amada Te quero me amada E vamos nessa estrada E vamos nessa estrada Jogo do prazer, deixa eu te ganhar Pode se perder, que eu vou te encontrar Eu vou me render, quero conversar Com o lado em você, não quero desvendar Pode acontecer, pode clarear Eu vou com você, cujo que custar Jogo do prazer, deixa eu te ganhar Pode se perder, que eu vou te encontrar Eu vou me render, quero conversar com o lado em você, não quero desvendar Pode clarear, braço pra cima, balança e assim Um, dois, três, o belê A energia é bom rosto Lele, oh, lele, lele, oh, lele, lele, ô, lele Brigado, não tá com nada League obrigado, não tá com nada Como eu quero Do jeito que cê faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Alô, professor Júlio Zabai Um cheiro de amor que vem chegando Trazendo seu corpo só pra mim Como esquecer um beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar E ficou um pedaço de você em mim E hoje eu quero te ver pra me entregar Como eu quero De novo um beijo seu muito gostoso Do jeito que cê faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero Um cheiro de amor que vem chegando Trazendo seu meu dia só pra mim Só pra mim Como eu quero De novo um beijo seu muito gostoso Do jeito que cê faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero Um cheiro de amor que vem chegando Trazendo seu corpo só pra mim Com vocês meu irmãozinho Não tem descanso e toda hora sem parar É num sorriso uma piscada de olhar A gente fica do jeito que veio ao mundo O Macaé é meu parceiro vagabundo É quem me dera se eu tivesse condição Eu não teria que aguentar tanta pressão Mas o problema é que eu moro na favela Quem sabe canta em mim Mandar inclusive um abraço pra ele Te gravou Melhor aí Te cantou no Vivo Rio E foi um sucesso Ingressos esgotados E esse projeto começou Quando a gente convidou o Aragão Pra gravar um samba chamado O princípio meio e fim Aí lá no dia Nós cantamos juntos Essa música que é de sua autoria Junto com o Xande de Pilares Com o Mauro Júnior Inclusive quero mandar um abraço E acabou que essa música Tá rolando nas rádios Na FM o dia Tá tocando pra caramba A gente tá muito feliz O nome da música é A Vida Mudou Canta comigo, papai Vamos embora Quando você quiser Fidelidade ou dor Não quero ter amor De outra mulher Fingindo solidão Comprava o meu prazer Foi só te conhecer Pois é Palma da mão Vem! Minha vida mudou Graças a Deus Minha vida mudou Quando você quiser Fidelidade ou dor Só quero ser amor De outra mulher Fingindo solidão Comprava o meu prazer Foi só te conhecer Pois é Palma da mão Minha vida mudou Graças a Deus Graças a Deus Minha vida mudou Minha vida mudou Sofri um bocado Sofri um bocado Mas não faz sentido Lembrar do passado Cantei o bom samba Matei a saudade Falando de encanto Infelicidade Infelicidade E felicidade E feliz que você aceitou Minha vida mudou Minha vida mudou Minha vida mudou Só sei que te quero do meu lado Para amar e ser amado Minha vida mudou Minha vida mudou Minha vida mudou Minha vida mudou Me achei tão perdido Sofri um bocado Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Minha vida mudou Minha vida mudou Obrigado, boa noite Não tenho um real pra sair da favela Já cinco não chegou, cartão não me pagou Cartão já estourou e o meu rolé Ela já me perguntou onde eu moro, de onde eu sou Se é de carro ou óbvia que eu vou sair com ela Não sei se alguém falou que sou pobre e sofredor Que só tenho um barracone dentro da favela Mas ela é doutor, sabe que eu sou cantor Mas já me deu um papo pra cuidar bem dela Eu sou trabalhador, só pra seu dispor Sou honesto, meu amor, hoje é só pra ela Sei que eu sou pobre Hoje eu quero ver se ela me ama Eu vou contar que moro na favela Mas se ficar de carro, de carro Vou terminar com ela Mas se jurar seu amor, seu amor Eu vou casar com ela Vem, rapaziada Eu moro no morro É lá na zona sul Sou ventona, parquezinha, morador azul Embaixo de cão de pobre, recalcado Eu sou pobre quando eu vou No bairro dela é maior, zum, zum, zum Eu moro no morro É lá na zona sul Sou ventona, parquezinha, morador azul Quer sair do bairro nobre pra casar com cara pobre Ela já tem um dia que quer fazer mais um Então já que é assim Quer ficar perto de mim Pode trazer suas trouxas um jogo de panela Passa pelo salão Vem, vem do lado do balão Do ajoa lá pra cima Já é minha biela Lá vem da zona sul Isso aqui não é comum Mas tem que é do ciriguinho Já quer ficar com ela Geral de zum, 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 zum Num putinha com o buru Fazendo pila pra fazer popoca dela E se que me ama assim Posso não ter Quer fazer o neguinho morar na favela Quem ela viu em mim De cabelo ficharinho Terrelou com o pibó Aquela do bairro dela Com o bico, um vizinho Aluguel bem baratinho Poder caber minhas coisas E mais a estralha dela Vem, vem de mansinho Se namorar devagarinho Vou dançar com o bichinho Ainda cantar pra ela Eu moro no morro É lá na zona sul A patricinha é loura de olho azul Vem, vai, chicão, de pobre Recalcado E quando eu vou no bairro dela É maior, zum, zum, zum Eu moro no morro É lá na zona sul A patricinha é loura de olho azul Quer sair do bairro nobre pra casar Ela já tem, eu te vi Que quer fazer mais um E moro no morro É lá na zona sul A patricinha é loura de olho azul Vem, vai, chicão, de pobre Recalcado E quando eu vou Eu moro no morro É lá na zona sul A patricinha é loura de olho azul Quer sair do bairro nobre pra casar Ela já tem, eu te vi Que quer fazer mais um Crack, boom, crack, boom Obrigado Valeu A mulherada Eu sei Ela só gosta de viver no bem bom Do jeito que o povo gosta Do jeito que o povo gosta Eu sei Estátua Estátua O povo gosta de viver no bem bom E o povo gosta E o povo gosta A etapa E a salmão Se o povo gosta e o povo gosta Mexe pro lado, vai pro outro e faz gostoso E o povo gosta e o povo gosta Vai, 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 vai E o povo gosta e o povo gosta Mexe pro lado, mexe, mexe pro outro, mexe E o povo gosta e o povo gosta Seis, dois, um, dois Adriano Ribeiro Sola, dá solinho, dá solinho Vem de solinho e vem, que vem É pra fazer, para cunderaiá Só pra fazer, para cunderaiá É pra fazer, para cunderaiá Só pra fazer E diz, quem não gosta de uma sacanagenzinha De uma ousadia, uma brincadeirinha De uma pimentada, uma renovação Fogou na relação E diz, quem já tá de saco cheio de conversa De tanta valela, de tanta promessa Carete sempre ser papai e mamãe Quem não gosta de uma massagem De ficar a doce no chuveiro De cara na cara, de mão no cabelo De pele na pele, sentindo prazer Quem não gosta de uma mensagem Fazendo convite Que tal essa noite, geral na suíte Eu acho difícil você não querer É pra fazer, para cunderaiá Só pra fazer, para cunderaiá Só pra fazer, para cunderaiá É pra fazer, para cunderaiá Só pra fazer, chega a bênção Vê se aguenta a pegada Se concentra e é hoje não inventa Se é pra mim tem que vir preparada Reclamava e dizia que ninguém satisfazia Vem, 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 vem 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 É pra fazer, para cunderaiá Só pra fazer É pra fazer Bararacunderaiá É pra fazer É pra fazer Bararacunderaiá Só pra fazer Bararacunderaiá Bararacunderaiá Muito obrigado! Muito bom, muito bom E aí, a gente vem tomar da minha Vai tomar de novo Coisas de Mulher Coisas de Mulher São Coisas de Mulher Obrigado, David, obrigado, Gominho Fernandinha da Vila Querida Vou ser breve em tudo Que eu quero dizer Mandei vários recados E não respondeu Não quero te assustar Mas não tem outro jeito Me aponta no mundo Um homem que não tem defeitos Eu me adaptei aos seus Porque não aceita os meus Tô me sentindo tão sozinho Eu não quero te deixar Me recuso a te esquecer Pois não vivo sem você Olá! Que fica três horas no salão E eu uma hora assistindo futebol E no final O errado sou eu 24 horas pelas redes sociais O meu faz um plim E você quer saber quem é Mas eu entendo São Coisas de Mulher São Coisas de Mulher Professor Júlio e Fernanda da Vila Ok! Vou ser breve em tudo Que eu quero dizer Mandei vários recados E não respondeu Eu não quero te assustar Não quero te assustar Mas não tem outro jeito Me aponta no mundo Um homem que não tem defeitos Quem sabe canta o quê? Tô me sentindo tão sozinho Eu não quero te deixar Me recuso a te esquecer Pois não vivo sem você E fica três horas no salão E eu uma hora assistindo futebol E no final O errado sou eu 24 horas pelas redes sociais O meu faz um plim E você quer saber quem é Mas eu entendo São Coisas de Mulher E fica três horas no salão E eu uma hora assistindo futebol E no final O errado sou eu Sou eu Sou eu 24 horas pelas redes sociais O meu faz um plim E você quer saber quem é Mas eu entendo São Coisas de Mulher Mas eu entendo São Coisas de Mulher Mas eu entendo São Coisas de Mulher FM o dia E fica três horas no salão E eu uma hora assistindo futebol E eu uma hora assistindo futebol E no final O errado sou eu 24 horas pelas redes sociais O meu faz um plim E você quer saber quem é Mas eu entendo São Coisas de Mulher Eu Mas eu entendo São Coisas de Mulher Mas eu entendo São Coisas de Mulher Bate palma aí E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica ficou Quem foi Vai, vai, vai Quem foi Vai, vai, vai Quem foi O Sol Vê se não esquece E me ilumina Preciso de você aqui O Sol Vê se enriquece Minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo Que assim seja bem, o seu brilho é o meu abrigo Sai do chão, vem, vem E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, 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 quem foi Oh, sol, vem, aquece minha alma e mantenha minha calma Não esquece que eu existo e me faz ficar tranquilo Vem, aquece minha alma e mantenha minha calma Não esquece que eu existo e me faz ficar tranquilo O mundo se distrai, quem fica, ficou, quem foi, vai, vai Toda vez que você sai, quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Muito obrigado, FM, um dia Vigo Vigo Desde a primeira vez Desde a primeira vez Desde a primeira vez Sonho A vida ao teu lado é um sonho Adoro acordar de sonho Você é um amor Você é um amor profundo Um desejo sagrado em ti Desde a primeira vez Desde a primeira vez Eu te vi Sinto que o amor chegou Eu sei 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 que o amor chegou E assim, joga o bracinho pra cima geral Eu sei que o amor chegou Eu sei que o amor chegou Eu sei que o amor chegou Vambora! Ei, Bessa! Fala comigo, Adriano! Estou precisando desabafar e só você pode me ajudar E na FM o dia não existe lugar melhor pra isso Fala comigo! Eu sei que para o Bessa eu posso contar Abrir meu coração Sem que ninguém vai me criticar Outra decepção Mais um falso querer Coração não aguenta mais sofrer Coração não aguenta mais Será que você não dá sorte no amor? Ou já acostumou A viver degustando essa dor Uma taça sem vinho Com o amor sem carinho 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 Depois que eu converso com Deus é o quê? Com o amor sem carinho Uma bebida a inspiração de compor Que o homem perdoa Seu grande amor Amor, amor, amor É na madrugada Depois que eu converso com Deus É na madrugada Que eu choro lembrando do adeus É na madrugada Que a dor é mais forte do Que eu, que eu, que eu É na madrugada Também tem remédio pra dor É na madrugada A inspiração de compor É na madrugada Que o homem perdoa Seu grande amor Muito obrigado, FM, o dia! Amor Bate na palma da mão Vem! Viva! 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 Esse é o pagode do garro, meu parceiro! Tudo começou assim Vamos sim, vamos! Tanta coisa pra falar Que você não fala Me responda de uma vez Se gosta de mim Tem desejo em nosso olhar Paz no teu sorriso Vem ficar junto comigo Pra gente ser feliz Te amo Como nunca amei ninguém Tô vibrado em você Bora aqui! Mas olha É preciso ir mais além Na troca de prazer Te quero comigo Não faça esse jogo Revela esse filme Me deixando louco Preciso ouvir dizer Não vá se arrepender Eu sei que é chato Fica na cobrança Mas tem que entender Já não é mais criança Se ama pra valer Por que não me dizer Tanta coisa pra falar Que você não fala Me responda de uma vez Se gosta de mim Tem desejo em nosso olhar Paz no teu sorriso Vem ficar junto comigo Pra gente ser feliz Grupo bom gosto! Tanta coisa pra falar Samba, neguinho Samba, neguinho Me responda de uma vez Se gosta de mim Teu desejo em nosso olhar Paz no teu sorriso Vem ficar junto comigo Bate na palma da mão Vem! 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 Faça comigo O que quiser Sou todo seu Sem compromisso Tá decidido então Amém! Quero te amar Deixa rolar Pra ver Do que vai dar Ninguém é dono de ninguém Mas é que o peito Quando bate 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 Sem parar A gente sofre A gente sofre igual refém É o prisioneiro da saudade Que maldade Faz doer meu coração Faz doer meu coração O que quiser Quero te amar Pode ser sarada Coração é coração Pode ser novinha Pode ser tatuada Coração é coração Pode ser sarada Coração é coração Esse louro moreninha Coração é coração Pode ser novinha Coração é coração Coração é coração Coração é coração Vou pra pagodeiro eu vou Pode cantar que eu vou samar, que eu vou zoar a noite inteira Vou pra pagodeiro eu vou É no swing da Bahia, lumeguinho, samar a noite inteira Tô preparado, batuca, Bahia Tô pra rondomia, tô preparado, tô preparado Eu vou pra rondomia, mandei meu cavalo Tô pra rondomia, tô preparado, tô preparado Eu vou pra rondomia, tô pra rondomia Parece que eu sou zumbi dos palmares quando sambo Quem não tem preconceito com nada grita Sou eu, sou eu duas vezes, vai Livre Mandela é zumbi que se revive Exemplo pro céu de outros países Fiz como o meu, sou eu, orgulho de zumbi Vivende agora de Luanda, salve essa nação de Aruanda Salve a mesa pocha de Umbanda 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 Salve esse Brasil Salve esse Brasil zumbi Fiz de tudo em você Feito escasso total Salve a mesa pocha de Umbanda Fiz de tudo em você Fiz de tudo em você O meu desafio é andar sozinho O meu desafio é andar sozinho Esperar no tempo os nossos destinos Não olhar pra trás Esperar a paz E o que lhe traz A ausência do teu olhar Traz nas asas um novo dia Me ensine a caminhar Mesmo eu sendo menino Aprendi Oh meu Deus Me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho É o seu amor João de Barra Eu te entendo agora Por favor me ensine como guardar Meu amor O meu desafio é andar sozinho Esperar no tempo os nossos destinos Não olhar pra trás Esperar a paz E o que lhe traz A ausência do teu olhar Traz nas asas um novo dia Me ensine a caminhar Mesmo eu sendo menino Aprendi Oh meu Deus Me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho É o seu amor João de Barra Eu te entendo agora Por favor me ensine como guardar Meu amor Meu amor Meu amor No violão nosso maestro bolinha Ei! Meu amor 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 Obrigado! Obrigado! Mete a mão, mete a mão! Alô, Boiú, né? Alô, Malqueque, Jacarepaguá! Alô, Morango! Ei, descrição e cada mescal Ei, cara! Ei, 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 ei Meu amor Quando viu a morena samba Ficou doido maluco pra pegar Antes mesmo de averiguar Ela tinha compromisso E foi aí que pagou Que ela tinha um amor Que era o grande quebrador Na papela do muquizo Camara pra se cavar Abostou com os amigos Que tomava a maior E formou um rebolizo Foi o lutador de capoeira E um pouquinho de ajudou Tinha grandes influências Mas de nada adiantou Camara chegou pra briga Mas não tinha pra puxar Lembra? Camara, você é capaz de sambar Vamos lá, só no pé É, camarada É, camarada Eu sou rico, a ponturilha ruim, camarada Camara, vem com a gente Balança geral, camarada Vamos lá Ê, camarada Oba Ê, camarada Vamos lá Lá, 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 A velha de colo quente, que conta quadras, que conta histórias para rinar A nossa peixão aqui! E a nossa que conta histórias, e a nossa vem pra agradar E a nossa vai quando lina, acaba por cochilar E a nossa vai murmurando, histórias para rinar Lá, 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 Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém E se Deus é contigo, amém E temeis o perigo, amém Mil cairão ao teu lado, dez mil à direita E você ficará bem Muito obrigado, gente Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém Leve o bom gosto pra sua cidade Bom gosto oficial Obrigado, Gominho Pagode do gato